Eu tô errando muito, Rude, depois que eu resetei a parada aqui, mano. Nossa, pau pau, véi. Esse R7, véi. Vou só rilar, vou só rilar. Pegando, Zorin, mano. Deitou um? Zorin, acho que é o cara que a gente levou lá na... Deitou algum? Tá de boa. Não dá os caras apavorando, mano. O que eu errei aqui, mano? Oxe. Meu Rude, mano. Tá zoado, meu Rude, mano. Não, eu tô vendo aqui, pô. Tô vendo Rude, mano. Talvez eu errei. É proposital esse... Errado aí. Olha lá o cara que tá mexendo o saco lá, ó. Eu tinha gelo? É... Tá de acertar, né, mano? Fala, cardinho de boa. Pega esses caras aqui, mano. Olha o Rude chegando no costo. Agora eu virei centro. Você tem que ajudar o cara na... É. Ajudei esse, beleza. Mentira. Meu Deus, que bala. Ele acerta que eu tava ferrado, velho. Aquela defesa de lança. Nem tem o que fazer, mano. O que? Fala Itainá de boa Gabriela eu tenho grupo só para notificação o grupo é silenciado entendeu e o grupo mesmo que não é silenciado eu tenho só de apoiadores mesmo o grupo dos apoiadores boa tarde flor da tarde bom dia flor do dia e aí Itainá vai tentar meu parceirinha ai caraca a tela inteira é ruim se acha ruim a tela inteira Brenda fala Reina obrigado Camila eu também dou uma sua galerinha que tá chegando no like aí ó ali o ali o ali o metropinha e tamo junto Jean é nós Mateus é nós Camila é nós Jean na Iran tamo junto obrigado amigos e ó se você apertar aqui rapaziada no meio da tela ó apertar em ver mais vou rastar o chat aqui para esquerda aqui ó não para direita para direita você acha tem ver mais aqui ó você aperta ver mais tá ligado aqui em baixo tem grupo de notificação entra no grupo de notificação aqui ó e aí você não vai perder mais nenhuma lá viseira fechou o grupo falar já entrou três pessoas lá acabou de entrar três pessoas toda lá que a gente abre a gente joga lá ó e não perde mais nenhuma e como faz para virar apoiador lima e virar apoiador meu parceiro ó aqui do lado do likezão tem três pontinho beleza aperta nos três pontinho tem aqui ó assinar aí quando você assina o canal aí tem um grupo de apoiadores aí tem sorteio dos apoiadores todo dia 10 aí tem dia que eu jogo com os apoiadores se o apoiador estiver na live eu chamo para jogar às vezes e é isso aí eu tô aí hein tá aqui brindinho eu vou chamar você no PV aqui tá zoando é zoeira por brigadinha fala Adriano de boa meu mano como é que você tá acordou falsinha hoje tô vendo tô vendo se acordou minha perente hoje falsa traduzindo falsa caraca não só esse mapa ainda não tem condição não a filhão do Lima tamo junto a irmã Zonin e aí Silvio Mesquita o dia é que você tá meio esquitado salve Lohani tá tão engraçadinho bora arrumar 400 likezão aí rapaziadinha e aí Zonin que isso foi bugar e não buguei foi bugar e ficou foi parado foi aí tem condição não mano na moral esse mapa tá cansado é Zonin vou puxar uma sola aqui pra ver se eu caio outro mapa do Linha só pra teste a fim de testes e outra conta não Zonin, mas que cai no outro mapa não? doei pai quando que eu jogo nessa ela cai e quando que eu jogo na minha outra eu caio eu acho que se você jogar na outra conta cai mano vou jogar uma sola aqui depois aí você entra na outra conta pra ver se não cai no outro mapa pode ser lembra, entra na outra conta coisa boa Mesquita inflamação gado, vambora o Zolima me falou eu preciso jogar mano eu preciso jogar X1 mano pra dar uma arrumada no HUD da linha, arruma rapidinho o gelo rapidinho a gente acerta o gelo próprio depois que eu arrumar eu tenho que salvar mano que eu salvei meu HUD antes da atualização atualizou eu tinha dado uma mexida já no HUD hein aí cês tão ligado né, que o HUD é uma parada aqui mano milimetro muito descalculado como é que é? milimetro muito descalculado entendeu? é isso aí live a noite? não, tô zoando sei lá depende do vento aí que passar aqui na minha porta tenta fazer tipo umas 5 horas de live agora tropa o menino fica suavinho queria fazer live a noite, vou pensar milimetricamente calculado é isso aí melhor mapa purgatório eu gosto do purgatóriozinho hein bora Zolimian pra dar aquela caçadinha ali um monte de Ferrari aonde? tem cara na ponte mesmo Zolimian? não marcou vai amiga uma nova e me falou cadê? minha Ferrari eu pensando no cara que tava lá no lá pro lado da PEC ele tava pra lá porque não quer ir tão vem vem Zolimian sobe no meu que isso Zolimian? meu Deus irmão vem meu filho vem 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 meu filho tô com você vem vai sobe aí a minha R1 tá bolas o manja ó Céu Zolimian chegando hein deveria quem estivesse no passageiro deveria ter como atirar dentro do carro cara Zezinho não sei se o Zezinho vai fazer live hoje não mano acho que ele volta aí amanhã ou segunda-feira ai Zezinho é o Zezinho da Chase Botcham pegou visão Zolimian? da Garena Zolimian da Garena coitado ó agora é hora de ver a Sense passando mano oi Zolimian tá passando minha Sense Zolimian encosta Zolimian meu Deus cara você caiu pra quem Zolimian? 2-2 opa onde eu caí ainda então meu Deus Zolimian que foda vou jogar na solo logo na alta conta aí Zolimian logo na alta conta aí logo na alta conta aí vou puxar na solo só pra ver se vou cair no mapa muito alta mas é assim que sim rapaziada não tá dando o chat tá impossível de dar carpa logo na alta conta aí só pra ver se vou cair no novo mapa o que é isso? ah show salve Air Lady boa salve Anderson rapaziadinha faz a boa aí que tamo quase batendo 400 reais obrigado pela presença de todos você é brabo hein fechão brabo onda espelho fechou é nóis já deixou tamo junto mano meu cafezinho aqui ativo Reginaldo parece mesmo Anderson Martins Rafael compartilhou é nóis é nóis é desceu tamo junto guerreiro usa DP mano uso Rafael tamo junto irmão seja bem-vindo vê se vou cair no outro mapa aqui aí ó já caí no alfine zonimar é zonimiano dá não hein mano só conta aí joga uma sola e vê se tá caindo no outro mapa ai alfinezinho meu deus cara não aguento mais bermuda cara não aguento mais bermuda chat nossa moga delícia jogar outro mapa tomara que eu consiga fazer um boiazão nesse mapa chat o root todo errado né tropa tá difícil fazer esse boia valeu raina lima obrigado pelo compartilhamento mano hum cafezinho cozinho quanto tempo que eu não jogo no alfine rapaziadinho fala tua bermuda é o melhor mas joga 20 dias no bermuda durante 6 horas todo dia até ver se é o melhor mapa é o melhor mesmo mas enjoa é o melhor mas pô mesma rotação mesma carro não muda nada zero novidade aí fodeu pulou fora está horrível outro cara aqui dentro meu deus que zica da gota 12 minutia 20 a 24 24 It Where's kit Caraca, passei pelo vale da sombra Tropa agora Porreto, irmão Tô respirando por aparelho Aqui, tropa, porreto Ai, kitzinho Tá mutado, tá me ouvindo? Por que eu fui trocar P40, mano? Por que eu fui trocar P40, mano? Por que, rapaziadinha? Por que, rapaziadinha? Tô, caiu no outro mapa aí? Não vai dar pra me logar nela, não Por que? Por causa que... Pô, minha mãe tá dormindo, ela saiu É E minha conta é pelo FaceT, ela precisa do código Aí é grave, mano Não dá, parceiro Eu sei que ia cair nos outros mapas Aí você não tem outra conta não pra cair nos outros mapas, não, mano? Não Não vou te jogar pra me mudar mais, não Pra porra, é Não aguenta não, mano Eu jogo uma hora só e eu já fico estressado Injoado, né? Tá aqui, mano Tá quantas estrelas nessa conta aí? Duas Duas estrelas? Ele tá caindo pra uma estrela, pô Patente muito alta, não cai os outros mapas Pra porra Uma estrela, mestre, dima 4, dima 3 Passou de duas estrelas, já era, véi Manda ele tirar a bermuda Não dá pra tirar, rapaz Bermuda é um mapa... Não sei dizer, oficial, né? Aí não dá Não sei qual é a lógica, rapaz A lógica de cair em bermuda, mano Não sei Não sei Pra porra, pô, eu tô pra porra, mano Não, mas... Tipo assim Depois de 3 estrelas Você só cai naquele mapa, tá ligado? Nossa, que pet é esse, mano? É um pet, aquilo ali? Que não, né? É um pet? Eu pensei que era um pet É um pet, troca, ó Qual que é a habilidade desse pet? Mano, a galera vai fazer uns pets que eu nem sei, mano Aumenta o peso Salve, Márcio Fala na Cristina Fala, Márcio Fala, Ismael Fala, Gabriel Salve, Alisson O mapa bom era o Kalahari Kalahari era legal, né, mano? Alguém tem que iniciar, tipo, solo versus squad Do versus squad Pra jogar outros mapas, né, mano? Fala, Fran Na clássica, na verdade Fala, Erico Lima De boa? Obrigado, Carlos Por seguir a paz Seja bem-vindo, meu mano Que hora que eu jogo CS, troca Que hora que eu jogo CS, troca Que eu não gosto de jogar mais esse bermuda Se eu jogo bermuda, agora eu vou jogar CS, mano Jogar CS, tá jogando aí, ó CS Vamos jogar CS, Zorimão Bora Tá afim, Zorimão Ok Tá mutado, Zorimão Tava falando mutado, véi Burro não, viu, véi Ainda é burro não, véi Uma veia pra jogar pro noel A veia cai no outro mapa, acho que é bem A deslumou já, não aceita Aceita não, né? Que causa Ah, é? É Deixa ela, deixa ela É nóis, velho, Turimão Tamo junto Vim pelo Rico Tamo junto, Carlos É nóis Turututu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí E aí E aí E aí e não tem jeito não tem jeito não dá chat mas às vezes muda às vezes cai até um calahari aqui sem áudio voltou também voltou 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 3 comigo tá chegando chegando agora rapaziadinha quebra um likezão quatro é isso ali mano é grave eu tô sem gel sem nada se eu abrir milha ali já era bora bora de um e teu personagem errado cara mas de raro 2018 nada errado que é o sino de boa como era monstro de m500 né velho não é quando eu jogo tem que jogar dpi individual para jogar de 500 arma de um tiro tá ligado se eu jogar mudar para individual aqui assim cê dá a massa filho mas também só arma de um tiro não eu não gosto de ela só de arma de um tiro mano pode dar capa com como e piseira tá ligado a trilhares eu tenho a impressão que antigamente jogava melhor eu acho que era o que eu jogava mais tempo né mano encerrava a live rapaziadinha tá jogando salinha no de madrugada toda aí o cara fica viciado fica bom mesmo né agora eu jogo em live minha tropa aí não tem condição não valeu 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 eu vou lá zolimão tá salvando já zolimão tô aqui eu tô aqui já tá voando não zolimão é bom pra acertar meu gelo agora ah não tô acertando tá acertando caraca no quartinho você zolimão cara começa a partida se eu vim a mandar pedido essa velha aí ela pra jogar ela tava lá em grupo não aceitou que isso tá vendo a live atrasada tchelo agora que ele falou do pet faz três dias que eu já tô aqui já na partida tá correndo lá e aí e aí e bora rapaziadinha like 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 minha tropinha quer saber que eu tô errando aqui nessa eu tô com uma pistola minha rapaziadinha meu rude meu rude foi de é eu também e aí e aí e aí Bora agora, agora nós ganhamos Bora nós ganhamos, Aliminha Faz habilidade Quem joga de mag em sexo hoje em dia? Ah, é você Você joga, cara Olha lá Não tá vindo essa porra Já achei onde é que é o emo Quem joga de mag? Você, cara É isso Preciso de equipamento Vem, 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 vem Pega magzinhas ali, mas caraca Segura Segura o homem da ciência aí, porra Calma aí que daqui a pouco eu vou ter dinheiro Vou comprar uma mag O que tu vai ver dentro? Ele quer atenção, né? O Ismael que tá querendo atençãozinha, não tá, Tchel? Ele tá querendo atençãozinha, tá? Querendo atenção, Tulima Deve estar querendo atenção Certeza Fala, Paulo Fala, Gabriel Fala, Márcio Fala, Thiago Obrigado pelo likezão, rapaziadinha Tamo junto Vai, Pérez Ei, olha que capa No chão Oxe, rapaz Para com isso Você viu aí, né, Tchel? Você viu, né? Clipa aí, manda pro Foel, véi E aí, só dá capa no cara quando o cara tá no chão Tem condição não, véi Olha, olha que maluco Bora, rapaziadinha GG no chat aí Quebra tudo Vai, Pérez Da movim, ó Gelo do homem Rápido Eu tenho que tocar de personagem Aperdemos já? Acabou o GG Acabou, não? Ai, ai Um pressentinho Preciso parar aqui agora Ai, que bagunça ali, bá Deixa ele Já não dá atenção pra ele, não, Tchel? Ô, Elitinho Valeu pelo GG, meu mano Tamo junto Caraca, capa de 26 Eu preciso colocar o trocado de habilidade, mano Que isso? Ah, o pé amarelo, doido Tá uma princesa Quero que acaba logo essa partida Pô, lockzinho Vai, Zolima, vai, Zolima Pior do budo de bag Ó, Zolima, deixa... Deixa eu pegar a mag que eles vão ver Vão ver Vão ver meus filhos Vai, rei Se levar os três Eu tiro 100, mano Ó, morri do rei Ai, Kali Que eu tô brincando, rei Ele vai salvar Zolima, se esse cara fazer as três Levar os três, Zolima Vai ser obrigado a levar todo mundo agora, hein Obrigado a virar o jogo ai caraca seria estreita velho volta porque você volta para o gelo né mano e o nervoso coitado também já levou duas que o com zero que ele tava já fez duas que o do nada se eu trocar de personagem aqui pô é uma nuvem me falou bora ela chama para jogar se ela não espera não ela já inicia a tua partida por e essa vez ali mano fala isso de boa guerreiro como é que você tá meu mano o ropa poupa pá salve 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 a rede melhor você ficar quieto você tá falando demais tá muito falador cadê os coraçãozinhos subindo aí no nosso chatzão vambora o caminho o caminho eu não jogo com ele mas não sei jogar coisa que ele tá ligado oi e ai e aí e aí e aí e aí e aí vou botar lá embaixo comigo tá acumular vermelho é isso da capa lima vai fazer ele finalizando aqui ó aquele da capa que da capa vai sozinho a nájila de boa obrigado pelo compartilhamento só tem eles ali mano ai ativou né amiguinho boa caraca não sabe jogar assim caminho mano eu me perco usando caminho não sabe não sabe e não tô ligado como funciona habilidade do caminho só que durante a partida meio que eu me tá ligado e fica assim mano tô no IP tô no HP tá ligado e esquece de ficar mudando tá ligado que a gente no HP e IP toda hora dois comigo mano tá que bom e o dois comigo dois comigo eu tô na base tá os dois ai vivi a pelona a vida de é velha da Cruz eu vou aumentar depois não E aí e não contou não preciso de equipamento também e bugado e aí Victor Jordan tamo junto tem gelo mano, tem gelo, é o sábio 11 ação pra 500 tropa, faz a boa ele tomou logo 2 pessoas aqui eu vou tá aqui com os Zorima e capa nele Zorima ele já colou no que tava no chão irmão pelo amor de Deus, tomou capa ele já colou no que tava no chão irmão tá botando a jogar o joguinho? aí sim Jordan amassante mano no emulation ou no mobilezinho? na cara moleque capa de 22 mano pulou botou vira com o homem que tava deitado ave amarelo moleque pega move pega move do homem chefe preciso de equipamento preciso de equipamento preciso de equipamento pôr de cabeça mano mobilezinho é bom é bom hein tá acertando meu HUD agora tropa que isso tá jogando todo escondido mano uma seleção velho uma seleção uma seleção que isso vende bag salve boa tarde meu mano como é que cê tá? fala salsicha quinta seleçãozinha vou liberar o código de equipe aí rapaziadinha já já daqui a pouquinho três anos, duas anos de lá dizer os caras joga escondido Zoliminha os caras joga escondido Zoliminha os caras joga escondido Zoliminha vem caraca vck vc 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 E capa nesse aqui eu fui que eu bei quebra 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 gelo Tá onde? De fora, Zalimar? Boa, agora só tem um indireto Aonde? Boa, agora só tem um indireto Todo mundo sente, se passar a gente começa a baixar Tá vindo, mano, nem que a peste na mão Tá vindo, mano, nem que a peste na mão Vai, irmão Não vai, irmão Isso vai ficar agora passada Caraca, moleque, é massa Só tem um, Zalimar? Só tem um Aí fora com você Boa, caraca, Zalimar Que isso? É Porra Valeu, Daniela Freitas Valeu, Matheus Valeu, Felipe Obrigado pelo like, estamos juntos Juntos, minha rapaziadinha Oi Oi Agora saímos E aí, logo? Uhum E aí E aí E aí E aí E aí Eu já tenho um Tem mais sense, troca Ah, pula Tô cover Tomei um balaço, mano Um balaço ali Insano, dog Vem, vem Vem, vem Toma não Ele é ruim Cagou, pô Valeu Big alpha, mano Meu Deus, irmão Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Toma Vai, vai, vai Agora tá alta sense Agora beleza Ficou preso, limão? Uhum Preciso de equipamento Bora, bora Miniluzi Miniluzi Um gelatou Praticamente Os caras já estão escondidos Mano Os caras já estão escondidos Minha rapaziadinha Que isso? Tem condição não Agora eu tô com a sense alta Fio Vai Vai, vai Vai, vai Mas ô limão Ai 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 Paras Oliminha Nem do golpão Caiu já Tô auge Pô Agora Agora eu tô on Agora eu tô on Vou até abrir a live de novo Serrei Serrei não Tá zoando Bora rapaziadinha Quem tá chegando aí Manda aquele GG no chat Dá aquela Fortalecida no coraçãozinho aí Família Vambora Mano Não tem cara a costa Não tem? Não acredito nisso não Véi Eita granada aí Vai Vai princesa Eita granada aí Princesa Não, mas eu deitei outro Deitei outro Pô Eu deitei ela Mas eu vou cair pra outro Fala Henrique Embaixo do limão Na esquerda Ai Você tá do outro lado Agora até animou Pô Animou A sensezinha melhorou agora Cês hilários Quer ver eu ficar bravo É quando eu não tô dando capa Nossa Pistola Pistola Boa Zolima Moleque Passou Passou meu jogador Tipo de raça Tirou o bug do gelo De pegar quatro gelo Não dá pegar quatro gelo Mas não Não botar ele não Não botar ele não Não botar ele não Pegando Agora rapaziadinha Quebra o likezão Nossa Deitar um Deitar um Eu gosto assim Pra fora eu falo Deitar e deito Tá ligado Isso tá bom Isso tem que estar Nesse nível Eu chamei no controle total Na cara dela Pira colou no que tava lá embaixo Qual que é a chance Tá dentro Bate fora Ah me fala Zolima Perguntei amiguinho Tava nada Achei que ele tava pulando Não finalizou não Pode amassar ele Amassar ele Que acaba logo Boa Morreu Oxi Boa o que Boa o que Boa o que Pô Uma amassada Fala Que isso Zolima Que isso Quer os cara virar Vai O cara fazer mais um diário O cara ir patou Vai ficar grandão Já Chega aí O cara vai ficar como Leão 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 Bora Chatzinho Quebra o likezão aí Minha rapaziadinha Chat no GG É isso Ai meu joelho Acho que Tem a Pisa mano Canela caraca Quanto? A menina morrendo A outra aqui Eita Pula Outro quebradinho aqui mano Tem mais uma Precisa aqui embaixo No gelo vermelho Amassa Zolima Vai Amassa Dá um satisfatório Nela Zolima Satisfatório Zolima Você tentando Colocar o gelo No chão Que engraçado Você de joelho Tentando colocar gelo Será que meu time Vai levar esse último? Ah Não duvido Deixa eu ver meu time Ah Farpador Farpador Os homens Fala deles O outro é o moleque Lá Cheater Deixa eu ver Ah não O bonzinho era o cheater Lá Aquele Da maçãzinha Era o melhorzinho Que tinha É o time de magpo Ó de bocão Ai Lá vai Gui Gol Gui A lenda Tem 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 Nossa Tem condição não Tem condição não Vai meu parceiro Ai Três capas Muito bom Meio farpador ele Né Zolima Você viu Ah Os farpando com duas Seu mal Sei Duas Fiquei Fez essa aqui Tava com uma só Então Ah Fez três Ele é bom Pô O peru passa aqui Para os caras farpar Vai Fala Alexuel Fala Robson Obrigado pelo likezão Bora rapaziadinha Deixa o likezão aí Com uma quinta reaçãozinha Quinta reaçãozinha de cria Luan Que? Luan 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 Você tem adicionado? Tem Não Tiño Tchau Luan 24 這個 Luan Eita, cuidado com as costas Onde, pô? Nas costas, nas costas É, tem que dar capa neles ali Vai ter jeito se o limite te salvar não Só falta o de lá agora, né? É que a menina já precisa Olha a perda! Agora a sessão matei, mano Você é louco, vou ficar passando demais, mano Mas melhor jogar a sessão, mano Lote e se alta Foi mal Vai morrer Recover Mano, esse moleque Valeu Tá sem se alta, pode gostar Que é capa também Cuidado com as costas Tá de uso pra essa lenda? Tá brincadeira, velho Com nós Olha, nesse moleque aí Cadê o último? Tá no mundo Vai, viu? Brinca Vai achando que é sopa hoje Vai lá, Robson Vamos bater quente Essa reaçãozinha, hein, tropinha Bora, aproveitar Que leve aí Águia aqui, águia aqui, águia aqui Não dá, mano O que foi? Ping alto, hein, amigo? Parece que ele ficava Tá ruxando aqui, ó Inimigo à vista Cadê os caras, mano? Vai só uma valentão Mano, os caras Tá de carga já, velho Fui jogar Fui faria onde, pô? Fui mogilo, mano Arruma nunca esse HUD E aí, Luamelo? De boa? Arruma nunca Tropa esse HUD velho Fala, Isaías Dedo doendo já, mano Mercado Fala, Igor Seja bem-vindo, meu mano E aí, Isaías Só de boa, jogador Cara, já aqui Vamos, time Sai da bola O time todo freio, velho Nossa Os caras Os caras estão na base Deus é pai Deus é pai Deus é pai Deus é pai Bora, rapaziadinha Fala com nós E aí, Isabela Monteiro É chiada É o dia E aí, o prêmio Só tu prêmio, né, tropinha? Só tu prêmio E aí E aí E aí E aí oi mas não é mais oi mas não é mais to rojando dentro da garagem oi caraca que susto moleque valeu oi 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 Tá o gelo invertido Toma Ai Caraca Como é que eu fiz isso aqui meu rapaziadinho Bau,bau,bau,bau,bau,bau,bau,bau,bau,bau,bau,bau Comigo,bau,bau, comigo O cara tá de bau, bau, irmão Não dá Ah, não. O Manubi me falou... A moitinha. Toma. Vai lá, Zoli. Vai lá, o cara tá de moitinhas ali, ó. Como ele tá achando que é quem? Tá brincando. Tá brincando. Oi, mas não é mais. A minha notificação preferida. Oi, mas não é mais. Ah, número um da minha lista. Fala, Zoliminha, meu parceirinho. Fala comigo, Zoliminha. Fala comigo. O que acontece, chat? O que acontece na parada aqui do bagulho? Posição. Posição, meu chato. Ah, pra eu me dar uma aposta. Ah, pra eu me dar uma aposta. Olha isso, irmão. Olha isso, Zoliminha. A minha mira dançando na cabeça do cara, velho. Que bula, velho. Essa não tá alta não, né, velho. Caraca, irmão. Tá pula, velho. Passou. Legal, velho. Vamos baixar que eu aumentei na DPI, velho. Vamos baixar pra ver, né? Que isso. Que isso, meu chato. Que isso. Mano, eu copiei tudo, não copiei arma. Me dá uma arma que eu tirou gelo. Eu tirou tudo. Vai, vai, vai. É, rapaz. Ó, cuidado aí. O que você pensou, Zoliminha? A risadinha sua foi sinistra, hein, amiguinho? Toma gelo, E2. E2, E2 aí, vai. Não, o cara pegou no gelo. Dropei 2, papo correto. Tô com um só. O cara pegou um, então. E? Pode ir lá e vir, pô. Eu fui, o cara pegou, eu acho. Caraca, você viu na live, mano? Você não confia no brother? É. Dois comigo, fodeu. Tem uma vez que você tava pedindo gelo falando que não tinha na hora que tinha 15 gelo. Doze caras comigo aqui, ó. Treze, treze caras comigo. Três comigo, mano. Vamos, time! Sai da base, time! Meu Deus! Time fica na base escondido, cara. Uia! Tem condição não, velho. Tô roxo. Aí é... Aí é só da tropinha. Vou almoçar, Zoliminha. Ai, Pedro! Ai, Pedro! Vamos ali, mas é Pedro, rapazete, sabia? A música do Pedro lá foi feita pra ele. Ai, Pedro! Faz o round aí, Zoliminha. Não quero mais jogar, não, mano. Ai, que perdiça! De três a um, vai pra quatro a três. Don't worry. Agora, tinks. Ô, quer trocar MP5 na máximo? Nossa, não tá de carga extra, não. Credo, sai de perto de mim. Sai, horrível! Tá de carga extra, mano. Você falou pra mim fazer o round? Vamos ver se vai fazer mesmo. Vou até morrer pra telar você. Vou de teste daqui. Vou de teste. Vou de teste. Vou só levar uma aqui que tá com mágica aqui. Tô mal medo, mano. Essa menina joga, ó. Faz, Zoliminha. Morrer pra telar você. Marcello! Ixi! Já tá indo de F, amiguinho. Que isso? Eu cheguei de fome, barra. Ah, que coisinha! Quero ver, Zoliminha. Vamos ver a carga. Bota pra, bota pra, bota pra cantar. Papum! Toma. É, rapaz! Do nada. Ai, caraca, Zoliminha. Não deu certo, né, amiguinho? Salve, Zoliminha. Salve, Zoliminha. Salve, Zoliminha. Bom, Gilagachando. Melhor do mundo. Valeu, Zoliminha. Opa! Faz, Zoliminha. Bota pra cantar. Vai, quero ver se vai fazer o round mesmo. Eu vou rilar que... Eu com muito devido é 200. Então vai, deixa eu ver. Aí não vai. Aí que eu faço. O cara tá jogando sozinho. Na boca, Zoliminha. Ai. A bola. Cabelinho na voz. Na voz. É atropado o tweet. E aí, Cabelinho? De boa? Zolim, vamos almoçar, mano. Mas tem que melhor que um pouco levar o tempo pra jogar mais. Fechou? Aí nós, rapaziadinha. Tamo junto. As tardes, nós tamo de novo aí. Dale. Beleza? Valeu. Good bye, chat. Good bye. Bom almoço a todos aí. Good bye. Good bye, meu irmão. Good bye, meu irmão. Good bye, meu irmão.